Fala, Techer! Quem me conhece há mais tempo, me segue há mais tempo aqui no canal, no TechZoom, sabe que eu gosto muito dos smartphones da LG. Só que agora, alguns meses atrás, um mês mais ou menos atrás, eles comunicaram, a empresa LG comunicou que não ia mais fabricar smartphones, ia acabar com a divisão de celulares inteligentes que eles têm. E eu desde sempre usei o LG, eu tive o G1, o G2, o G3, daí depois eu tive um outro, acho que eu fiquei com o G4 um bom tempo, que tinha lá o LG, G, alguma coisa, igual a Motorola. Então tinha a linha G da LG e eu sempre tive esses aparelhos, eu gostava muito da câmera e também da tela. Até que recentemente, recentemente não, um tempo atrás eu comprei o LG G8X, que é aquele com duas telas, que me ajudou demais, e só que daí a minha filha estava querendo um smartphone novo, daí a gente sempre faz um negócio aqui, que é o seguinte, eu pego o meu smartphone atual, passo para a minha filha ou para a minha esposa ou para a minha outra filha, e daí eu compro um para mim. Por quê? Assim a gente faz aquele equipamento valer o investimento, porque comprar um smartphone é super caro, né? Ainda mais aqui no Brasil. Então tem que usar ele até ele, sei lá, abrir o bico, trocar a bateria 10 vezes e ele tem que continuar funcionando até ele não funcionar mais mesmo. Daí a gente elimina ele de verdade, acaba doando ele para alguém, ou para alguma instituição, eu já fiz isso bastante. Enfim, então eu peguei o meu LG G8X, da LG, passei para a minha filha mais velha, que é a Maria Fernanda, e daí comecei a pesquisar um novo smartphone para mim. E daí calhou, dá pouco lançar o F3. Na hora que eu vi como ele era, como ele tinha de recursos, recursos que ele tinha, meu, aí não teve como, eu acabei me apaixonando, nunca tive um smartphone pouco, né? Esse é o meu primeiro, que por acaso é este aqui, o F3. Então eu estou com ele há um pouco mais aí de uma semana, estou com ele há uma semana mais ou menos, e eu quero conversar com vocês sobre as minhas primeiras impressões do Poco F3, que é um smartphone que não tem preço de topo de linha, mas tem algumas coisas que nem mesmo o S21 tem, que é o 5G, né? Tem o S21 da Samsung com 5G, mas ele é absurdamente caro, acho que é a versão Ultra 5G. E esse aqui não, ele já é uma versão super legal, já vem com 5G, mesmo não tendo 5G no Brasil, mas ele vem lá com Snapdragon 870, tem 6 GB de RAM. Então ele é um top, né? Ele é um celular top por um preço de intermediário. Então por isso que eu acabei escolhendo ele, e a ideia do vídeo hoje é falar um pouquinho da minha experiência e quem sabe ajudar você também a escolher o seu próximo smartphone. Como eu falei, eu estou com este Poco F3 há uma semana praticamente, ele chegou acho que na segunda-feira à tarde, e hoje é outra segunda, então faz uma semaninha aí mais ou menos, então eu não descobri todos os recursos, tudo o que ele tem. Mas uma coisa que eu posso dizer para você é que a tela dele é sensacional. Ele é muito bonito, ele é um smartphone que chama atenção. É uma tela AMOLED de 6.67, então ele é bem grande, é aquele tal de Full HD+, então é bem legal. Ele é super rápido, o processador dele, o 870 Snapdragon da Qualcomm, meu Deus, né? Ele é super poderoso. Então eu estou instalando alguns jogos, quero rodar alguns jogos, e vou comentar mais sobre ele nas próximas semanas, porque aí quanto mais eu uso, mais eu tenho o que falar dele. Mas assim, de aparência, de pegada, meu, sensacional, é um aparelho leve, é um aparelho relativamente bonito, né? Eu falo relativamente, porque aqui atrás, meu, olha só quantas marcas de dedo já tem aí. Mas isso aí também, acho que eu não tive nenhum celular, né? Nenhum smartphone até hoje, que não teve essas marcas de dedo. Então ele é lindo, só que daí com um monte de dedo na tela aí, aqui atrás, fica aquela coisa. Tem proteção Gorilla Glass 5, que eu também não sei dizer se é bom ou não, porque eu não pretendo derrubar esse aparelho no chão para saber se ele vai aguentar o tranco. Mas uma coisa que eu gosto desses dispositivos importados é que eles já vêm com a capinha. Porque, meu amigo, se você não tem um Motorola, não tem um Samsung, é difícil demais você achar uma capinha aqui no Brasil, a não ser no Mercado Livre, nesses lugares. Mas se você vai numa loja, quem é de São Paulo vai lá, né? Quando podia ir, lá na 25 de Março, ou na Galeria Pagé, do Braz, ou até mesmo ali da 25 mesmo, para você achar uma capinha que não seja do Samsung ou da Motorola, mano, como você sofre? Isso há anos atrás, eu imagino que não mudou muito, né? Se você ainda se arrisca aí nesses lugares, mesmo nesse período que nós estamos, deixa aí nos comentários, me fala. Ou se você vende capinha, alguma coisa, fala aí por que é difícil achar capinhas que não sejam da Motorola ou da Samsung aqui no Brasil. Em questão de fluidez, de rodar os aplicativos rápido, de fazer tudo aquilo que eu preciso, até agora o Poco F3 está perfeito. Até hoje eu não consegui, em uma semana de uso também, eu não consegui ver nenhum tipo de aplicação que não rodou, nenhum app que não rodou bem nele. A parte de áudio do dispositivo, eu ainda não tenho uma opinião formada, porque eu estou usando apenas fones de ouvido, então eu não sei se ele é bom, tipo sem fone, se eu deixar ele na mesa rodando ali, sei lá, o Spotify ou a Amazon Music, se fica legal, se fica aquele som de chiado horrível, que começa a te deixar mais nervoso do que relaxado. Então tem alguns testes que eu quero fazer com ele, mas eu gostaria que vocês, amigos e amigas techers, me enviassem, mandem aí as perguntas, o que você quer saber do Poco F3, de usuário para usuário, para de repente te ajudar a comprar ou não. Eu paguei nele, com as taxas e tudo, saiu quase 3 mil reais. Mas eu andei pesquisando aqui, se você tiver sorte, se você for uma pessoa sortuda e não pagar as taxas, ele entrar direto, você vai pagar aí 2.500, 2.700, dependendo do modelo que você escolher. Isso hoje, tem que ver o dólar, tem que ver um monte de outras questões para saber o preço final dele. Mas o bacana é que como equipamento, até agora, uma semana de uso, está de parabéns. As câmeras eu quero testar, então eu quero sair aí na rua, aqui de Bauru, e fazer algumas filmagens, e fazer também, tirar algumas fotos, algumas coisas assim. Mas agora que negócio, como eu falei, está em dúvida em qual smartphone vai comprar e está interessado no Poco F3? Deixa nos comentários aí, que de repente você me manda uma pergunta que eu ainda não testei, mas daí eu testo e faço um vídeo só para responder ela. Porque daí fica um conteúdo legal, porque é você que pretende ser um futuro usuário, dono de um Poco F3, com um cara que já comprou. E aí a gente faz uns testes e vai conversando, e de repente a gente cria até um grupo aí, só para falar do Poco F3 5G, muito bonito, muito legal, que roda tudo, pelo menos por enquanto. Muito bom, hein, Tecker? Agora, como eu falei, se você quer saber algo específico do Poco F3, deixa aí nos comentários, que eu vou fazer um vídeo, e vou responder, e vou tirar a sua dúvida. Assim, você me ajuda a criar um conteúdo legal, relevante, e eu te ajudo a escolher o seu próximo smartphone. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, não esqueçam de curtir e compartilhar, além, é claro, de assinar o canal e clicar no sininho. E a gente se vê no próximo TechCast. Valeu! Moto e cachorro latirão. Vamos, cachorros! Hoje o cachorro latiu também, a moto passou? Está passando uma moto. Está vendo? Não é brincadeira, meu amigo. Meu amigo e minha amiga, Tecker, como passa carro e moto quando eu aperto o rack aqui do meu Stream Deck? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.